É um jogo de extrema importância, não só para a competição, mas para a temporada. Além de ser uma eliminatória da Copa do Brasil, é clássico. E a gente sabe que clássico a gente precisa estar sempre vencendo para estar se fortalecendo cada vez mais na temporada. E vai ser de extrema importância, a gente vem acompanhando o apoio da torcida, sabemos que vai estar casa cheia para estar apoiando a gente nesse jogo. Então a gente vem fazendo uma semana boa para poder se preparar para esse jogo, para sair de lá com a classificação. É de extrema importância, é isso que ele deixa bem claro para a gente, a gente vem se preparando no dia a dia e tem que estar todo mundo pronto. Independente da concorrência, no Palmeiras é grande, a gente sabe da qualidade do elenco inteiro. Então quem estiver entrando menos ou não jogando, tem que estar preparado para quando entrar, corresponder da melhor forma possível.